Notícia da noite na capital paulista, dois homens flagrados roubando túmulos no cemitério do Araçá, um dos mais famosos. Um bandido foi preso, o outro se escondeu, está sendo procurado. Veja comigo a reportagem da noite. Essa aqui é a rua Monsenhor Alberto Pequeno, que passa na parte de trás do cemitério do Araçá. Como a gente observa, é uma rua de pouco movimento. E os dois homens aproveitaram essa situação para furtar as peças de dentro do cemitério. A gente observa que neste ponto há um tapume de madeira. Vários tapumes que foram colocados justamente por conta da obra de reparo desse muro que desabou. Só que um desses pedaços de madeira havia caído. Então ficou fácil ter acesso à parte de dentro do cemitério. Eles então vieram para cá, invadiram esse espaço público e começaram a furtar as peças. Um deles ficou dentro do cemitério e jogava para o lado de fora. Como a guarda civil metropolitana foi avisada, o que estava na parte de dentro conseguiu correr e se escondeu no meio dos túmulos. Ainda não foi encontrado. O outro fugiu aqui pela rua mesmo, em direção a essa praça. Mas ele correu poucos metros. Olha, o preso foi pego exatamente aqui nesta esquina. Já foi colocado aqui no carro da guarda civil metropolitana. Porque os guardas chegaram muito rápido. Ele não teve tempo de escapar. Andou apenas alguns metros. O nome dele é José Francisco Maria. Ele já tem passagem pela polícia. Disse aos guardas que é de Pernambuco, mas estava aqui em São Paulo. O material que ele estava tentando furtar do cemitério está em cima desta outra unidade aqui da guarda civil metropolitana. Olha, a gente observa que são muitas placas. Aquelas que ficam de identificação nos túmulos, né? Com o nome, data de nascimento e de falecimento das vítimas. Tem placa que a gente encontrou aqui, por exemplo, de a pessoa morreu em 1931. O inspetor Nivaldo, da GCM, aqui de São Paulo, vai explicar pra gente como vocês souberam que esses dois homens estavam retirando esse material. Recebemos uma denúncia através da nossa central 153, na qual indivíduos estavam jogando peças de bronze do interior do cemitério, né? Inclusive colocando num carrinho desses de supermercado. Eu creio que é umas de 15 a 20 peças de bronze, mais o portão ali em cima, né? O que acontece agora com esse material? A princípio nós vamos levar ao conhecimento da autoridade e vai ser feito lá um boletim de ocorrência, né? De furto. E vai ser feito aí também um termo de entrega aí, que vai ficar em poder de um fiel depositário do cemitério, que está se dirigindo pro local também, lá pro DP. Entendi. E é um desrespeito, né? Exatamente. Eles já não respeitam nem os vivos, né? Os mortos, então, eles fazem esse tipo de barbaridade aí, né? Esse desrespeito aí com o familiar de alguém que está aí enterrado. E aí E aí E aí